Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer um outro aplicativo pra vocês, um aplicativo indiano que se chama Buscarte. Buscarte é um aplicativo de live e videochamada, tá bom? Então, ah, mais uma coisinha pessoal, eu sempre digo pra vocês, não coloca o nome de vocês, de outras redes sociais nesses aplicativos, tá? O link do aplicativo vai tá aqui na descrição do vídeo, vai tá o link da minha página do Instagram, se vocês quiserem lá me seguir no Instagram e me chamar no direct pra mim poder indicar algumas agências, inclusive agência pra quem eu trabalho, tá bom pessoal? Porque esses aplicativos não são brasileiros e geralmente se você mesmo baixar sem ter uma agência, você pode até ganhar o dinheiro, mas você não vai conseguir retirar ele da tua carteira, porque precisa passar por uma verificação, um monte de coisas e como as agências têm parceria com esses aplicativos, fica bem mais fácil de você poder retirar, tá bom pessoal? Então, bora lá mostrar como é que vocês vão ganhar dinheiro, dólar com esse aplicativo. Bom pessoal, esse aqui ó, Buscarte, vamos lá ver como é que funciona, mostrar pra vocês. tá abrindo, tá? Aí eu já tava aqui nas mensagens, aqui, mensagens pras pessoas, as pessoas pedem pra vocês seguirem elas e elas seguem vocês de volta. Com isso vocês também ganham e vocês também interagem com as pessoas, inclusive nas lives. Esse aplicativo aqui, pessoal, ele entra bastante pessoa na tua live, é muito bom. E uma coisinha é que esse aplicativo não tem tanta regra como os outros na tua live. Tem uns aplicativos onde você não pode ficar de decote, não pode ficar de calção curto, você não pode beber, enfim, várias coisas. Esse aqui não, esse aqui é meio liberal, pessoal. Você pode fazer o que você quiser. Pode dançar, pode correr, pode pular, pode tirar roupa, pode fazer tudo, entendeu? Vamos lá. Aqui, correspondência em vídeo, pessoal, é quando você quiser fazer uma chamada pra alguém. Aqui, aqui as mensagens das pessoas. Esse aqui é o meu perfil, pessoal. Geralmente no meu perfil, eu quase sempre coloco o mesmo nome, Thalita, que na verdade não é meu nome. Meu nome é Clara Oliveira, pessoal, pra quem não me conhece, muito prazer. Mas esse aqui é um nome fake que a gente usa pra não colocar um nome verdadeiro. Porque senão as pessoas vão lá fazer sacanagem com você nas nossas redes sociais. Tá. Aqui... Vamos ver aqui, fica a mochila. Vamos ver o que tem nessa mochila aqui. Esse aqui... É... Se você quiser comprar esses... Esses presentinhos e enviar pra alguma pessoa. Aqui é quando você... Se você quiser mudar a moldura ali do teu perfil, pessoal. Mas pra isso, isso aqui é VIP. Tá bom? Precisa pagar. Vamos na tua carteira. Na carteira... Eu tenho seis diamantes, pessoal. Que eu consegui numa live. Eu fiz duas lives, mais ou menos. E eu também tenho um bitcoins. Tá? Se aqui você ganha diamantes e bitcoins. Que depois você converte por dinheiro. Por real. Tá? Ali... Aquele V ali... Em cima do meu perfil ali... É um V de verificação. Que a gente ganha do aplicativo depois. Que a agência... A gente fala com a agência. E aí... A mulher lá da agência... Fala com o dono do aplicativo. Que ela tem parceria com ele. E a gente é verificada. Porque sem a agência, a gente não consegue tirar esse dinheiro. Aqui. Ganhe presente. Aqui você pode convidar as pessoas. Você convida as pessoas. E você ganha 30 diamantes aqui. Se você convidar uma pessoa. Tá? Nesse caso. Às vezes. Quando você convida uma pessoa. E a pessoa entra pelo teu link. E tu não ganha esse diamante. É só você falar com a agência. Que a agência te reembolsa esses 30 diamantes. E aqui... What? Vídeo. Isso aqui você olha um vídeo e ganha um diamante. Tá? O que mais que vocês precisam saber? Aqui eu vou dar uma limpadinha. Vamos ver... Vamos ver... O que mais que vocês precisam saber aqui nesse aplicativo. Eu acho que era isso, pessoal. O que vocês precisam saber. Ah. Esse aplicativo aqui. Eu consegui... Ele tem a opção de colocar em português. Porque tem alguns que não tem a opção. Então. Geralmente quando você baixa ele. Ele já vem com a opção ali. Ou ele já tá traduzido. Já tá em português. Aqui. Ó. Tem um monte de meninas já fazendo live. Daí. Pra você fazer a live. Ah. E se você assistir a live das outras pessoas. Você também ganha. Tá? Você aperta no meio. E começar ao vivo. Aí não esqueça. Sempre coloca uma foto. Que vai chamar bastante atenção. Tá bom, pessoal? E se você é novata. Não esqueça. Novata. Me segue aí. Eu sigo de volta. Tá? Bom, pessoal. Era isso. Bom. Como vocês viram. É muito fácil de eu usar o aplicativo Buscati. Tá? O link do aplicativo vai estar aqui na descrição do vídeo. Junto com o link do meu perfil lá do Instagram. Se vocês quiserem me chamar lá pra me indicar alguma agência pra vocês. Inclusive, agência que eu trabalho. Porque eu não posso. Na verdade, eu até posso. Mas eu não vou divulgar o nome da minha agência. Porque ela não me paga pra me fazer... Pra me divulgar. Tá? Não esqueçam. Se inscrevam no meu canal. Tá? Que logo, logo eu tô fazendo outro vídeo. Tá bom, pessoal? Um beijinho. Tchau. Tchau.